Olá comandante sejam bem-vindos aqui a nossa primeira missão ela demora mais ou menos uma hora portanto sentem-se bem vamos ficar o vosso café e assistam aqui comigo e a 60 minutos que não vai demorar em um bocado vamos sentar então aqui como está a dizer nós vamos ter aqui um colega connosco hoje e aí está ele é para ele tem um pescoço um bocado esquisito ela aí e vamos sentar aqui e esta primeira missão eles ainda nos dão muita ajuda e ele é ventre o que também está a falar com o dispatcher para dizer para a gente ligar isto isso portanto luzes ligadas check temos aqui também outras luzes o que é de slides que são aqui tá ok vamos ligar aqui o generator field vamos por aqui o cutoff para frente e aí eu acho que temos que fazer é muito triste aqui também não eu não tô ainda a pedir River sendo vamos por para foro e eu acho que aqui vai vamos seguir automatic break vamos tirar o que é isso aqui não está a dizer nada porque eu acho que nós temos por isto para o livro ordeb mas já que ele não está a dizer nada nós não vamos pôr e vamos suar aqui a nossa corneta e vamos desligar o sim e nós estamos prontos isto tem aqui uma vista também da janela e vamos para que ele fale então com o dispatch e já deixaram eu vou falar aqui embaixo se quiserem mais 358 então é só deixar o que podemos que viagem temos só que esperar que passa um comboio lá à frente para já estamos bem vamos então então seguir e eu não pediu e já estamos e já estamos a dar o que a velocidade máxima é de 24 km hora bom então vamos aí só está tudo aqui eu não sei o que é que é isto o centro portanto se vocês souberem diga-me aí nos comentários e já vamos a 22 e nós podemos pontos formos acima da velocidade máxima e já estamos a 24 anos por no coste tentar manter esta velocidade e só daqui dois quilômetros nós vamos ter que parar e outra coisa boa de ver também a carregar no novo ir ao mapa e ver se está aqui tudo ok em termos de linha não é preciso mexer em nada portanto esta está aqui está a seguir em frente e o resto parece que tá tudo o novo outra vez então isto é uma hora não é eu não vou fazer muitos cortes no vídeo talvez nem faça nenhum portanto aproveitem isto é um simulador de comboios para ouvir o barulho do comboio também é bastante muito relaxante eu acho e qualquer coisa nos comboios que é relaxante e quem nunca adormeceu num comboio que a tira primeira pedra não é e eu tive uma prima que foi parar a Coimbra que era tipo a cento e tal quilómetros de onde ela queria ir porque adormeceu no comboio e também é perigoso pois é então esta aqui é SG40 acho que é o nome dela se chama de que ela não é SD exatamente SD 40 e portanto Isto é o que motiva que tem uns 3.000 Cavalos é mas assim é fácil não é não estamos a puxar nada daqui bocado vai ser mais difícil aqui um quilómetro vamos ter que parar e depois daqui a dois quilómetros eu acho que é assim daqui ó daqui 1,9 km a velocidade máxima vai subir aqui para os 40 km hora também parece muito pouco não é mas para estes comboios de carga é é normal eu acho que era este comboio nós tínhamos que esperar e é uma missão que é levar este comboio a subir um monte e eu acho que sim esse comboio com estes atrelados todos não sei se chama atrelados não é estas coisas e estes contentores Isto é um quilómetro e vinte contentores e a subir um monte é a missão mais difícil que eu já tentei fazer aqui no treino sem morte acho que é daqui duas missões nós vamos fazer essa e eu tive a fazer umas coisas só em off também para aprender um pouco bem já estamos a subir bem e vamos aumentar aqui o acelerador e temos também que nos preparar para parar daqui a 500 metros é mas para já estamos à vontade a bolha a bolha a bolha Vamos lá. Ok, então faltam 230 metros, vou tirar aqui o acelerador, vamos despreparar para travar. Este demora um bocado, vamos por aqui na initial reduction, mas como está a subir, não é preciso exagerar. Ainda preciso pôr o acelerador, não é? Talvez não, pois vai ser difícil é de arrancar daqui. Não, acho que precisamos de um bocado de acelerador. Vamos tentar parar mesmo aqui em cima. No princípio aqui está bom. Aí está, o objetivo completo. É, não é preciso esperar pelo dispatch, podemos ir? Eu acho que sim. Ok, agora é só seguir os sinais. Vamos só esperar que o nosso colega nos diga. Estamos bem? Estamos, ok. Então, vamos seguir, destravar. Vamos andar para trás. Se calhar devia acelerar primeiro. Depois tirar o travão, não sei. Já temos dois quilómetros para avançar. Como é que nós estamos aqui, isto está ok. Parece que está tudo ok. Então, vamos lá ver se eles nos deixam ir a 40. Exato. Portanto, aqui temos o sinal verde. Não é? É o sinal parece ali um a branco. Mas é isso. Certo, vamos seguir então. Já estamos em excesso que isto agora começou aqui a descer. Já estou a perder pontos por causa disso. Portanto, vamos reduzir um pouco. Já está. Já está a querer subir novamente. Eu tenho que ver qual é que é o atalho para esta travão. Agora já podemos ir mais depressa. Por lá que isto ainda não é 40. Agora sim, agora é 40. Agora sim, agora é 40. Isto agora começa a subir, é mais complicado. Então, vamos lá. Agora já está. Vamos lá. Vamos lá. É que não vale. Está muito para ver. Bem, agora acho que não é para parar. Eu dizia só para ir por aqui. Não diziam para parar. Exatamente. Isso é o Cumberland Narrows. É louco que apenas a Cura de Willes chegou. Luz para nós, mas não. Se não pudesse ter mais 10 mil para a linha se tivesse que ir por essas cães via Crestton. e quando a fãs come through here in the fall a strong enough to wash away road and rail although things haven't proved don't care a creek runs in a concrete box but it's still breaks free now and again E aí o certo vai mais quatro quilômetros em Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, agora está a subir bem, 0,9%. Mas vamos ter a velocidade máxima a aumentar. Vamos lá. 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 é so far so good eu não sei se ainda temos muito que subir ou não E aí Vamos lá. 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 Estamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1,3. Vamos lá. 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 Vamos lá.